Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo para o canal Felipe Gamers e Vlogs E hoje, vídeo aqui de PES 2020, Option File e Legends Antes de tudo, eu quero falar para vocês que só funciona no PES 2021 Esse Option File aqui PC, PS4 e Playstation 5 Só funciona essas três plataformas e PES 2021 Seja o Lite ou seja a versão completa Tá certo? Xbox não vai funcionar nem no PES 2020 Então vocês vão fazer o seguinte Na descrição, baixar o arquivo Depois de você ter baixado o arquivo Você vai extrair, usando o WinRar E jogar na pasta WPS Depois você vai seguir o passo a passo que eu vou ensinar no vídeo Tá certo? Então não esquece de me seguir no Instagram, no meu Twitter Se você não perder nada que eu posto Se você não achou o vídeo que eu postei hoje também Falando sobre a DLC 5.0 Corre lá para assistir E é isso rapaziada Sem mais enrolação, bora para o vídeo Então, vocês vão vir aqui em configurações Editar, isso aí tudo no menu principal do jogo Menu principal do jogo Vocês vão vir aqui em importar Barra exportar Importar time Para vocês não vai estar aparecendo esses outros aqui Tá certo? Porque esse daqui é o do Junior Mantis Que eu instalei Aí a única coisa que eu mudei foi mudar os TED, né rapaziada E coloquei os kits Porque no dele estava sem os uniformes Então para quem quer jogar com os uniformezinhos Com os Legends Eu coloquei os uniformes, tá? Então, é... Vocês vão vir aqui Apertar o... Selecionar o X, né? Nos três Como vai estar onde vocês Provavelmente vai estar os três Vocês já apertam logo o quadrado Mas eu vou apertar um Aqui, ó Seleciona o Pass All Stars 1 All Stars 2 Se você joga Master League E não quer Legends Na Master League Não instala o 3 Só instala os dois e vem Agora se você Quer Seleciona o 3 Que o 3 é que já tem o Cristiano Ronaldo novo Que veio O Aldair Novo Legend Nakamura jovem Vocês vão vir aqui e aplicar Ó Vai estar assim Vocês vão clicar aqui Aplicar dados do jogador de escalação E arquivo de mesmo nome E dá um X Aí vai importar tudo Certo? Vocês vão vir aqui Salvar E sim Simples, fácil E rápido, rapaziada Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O conteúdo Que é os Legends aqui Aqui, ó Esses são os uniformes, ó Do Pass All Stars 1 A camisa principal A visitante Eu fiz todos esses uniformezinhos aí É... Pelo Pass Master Simplesinho Pelo Pass Master É... Se vocês quiserem aprender Como fazer kits Pelo Pass Master Ensino Aqui, ó Esse daí é o de goleiro Agora eu vou mostrar O Pass All Stars 2 Que é esses kits aqui, rapaziada Aqui é o visitante E o de goleiro Tá certo? Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho É muito importante Sua participação E vamos bater 2 mil inscritos Rapaziada Isso é top demais Agora eu vou mostrar o do 3 aqui Vocês podem ver que é o mesmo logo Esse daqui, ó Eu mesclei Peguei o visitante do 1 O principal do 1, né E o principal do 2 Aí eu fiz o uniforme aqui E o de goleiro Peguei o do 2 O Pass All Stars 2 Como se eu tinha feito Pra dois times Como tem um terceiro Eu não mexi Agora eu vou mostrar pra vocês Os jogadores novos Pra mim Aqui no Pass Light Eu não sei porque Apareceu sem as mini faces Essas fotinhas aqui Que aparecem sempre Talvez um de vocês Como é Talvez seja a versão principal Vai aparecer Pra mim não apareceu Mas aqui, ó A face aí É a verdadeira, tá rapaziada Se vocês quiserem jogar, ó Nakata O Kumbo Legend, ó Nakata Jovem Legend, ó Nakamura Aldair Conic Moments E outros Legends aqui também Tá certo? Vou mostrar pra vocês agora É Como que Tá os jogadores aqui, ó Começando pelo Parginson Aí, ó Todos Os jogadores Para Vocês Rapaziada Vou mostrar aqui, ó Eu não vou mostrar todos Senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Aqui é o do Pass All Stars 2, né? O general da versão que veio especial do começo O Messi Esse Messi é top, rapaziada Esse Messi aqui É fenomenal, rapaziada Tá aí, ó Todos Os jogadores aí Para vocês verem as faces Todas Licenciadas aí Da Konami, né? Então O Junior Mantis Agradecer ele Grátis pra ele aí Por ter licenciado pra gente Essas Figuras aí Esses jogadores, né? Tem o Cristiano Ronaldo Kubo O Kagawa O Nakata A face jovem, né? O Nakamura Aldair Brasileiro Zagueirão aí da Roma Icônico Moments A Konami é uma coisa que eu acho Zoada, rapaziada É Que a Konami lança Primeiro os Icônico Moments Depois lança os Legends Eu acho que isso aí Tira um pouco o foco, né? Por exemplo Lançou o Elber 39 Icônico Moments Depois que foi lançar o Legend Isso aí vai quebrando um pouco O clima, né? Se o cara não testa nem o Legend Vai testar o Icônico Quando vai ver o Legend É pior Porque as habilidades são piores, né? Mas Konami é Konami, né? Rapaziada Aqui é outro jogador aí Legend Da Tailândia Konami com Konami na Tailândia Isso daqui que eu acho usado, ó 35 anos, 90 de over 30 anos, 89 São diversões diferentes Com a mesma face Konami sendo Konami, né? Rapaziada Então tá aí, rapaziada Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece de fortalecer com like Se inscrever no canal Ativar o sininho Se vocês devem ficar se perguntando Por que o Lampard Tá assim Todas as habilidades ruins É porque Essa É aqui a face dele Da De técnico, rapaziada Então por isso Fica bugado assim Tá certo? Então se você gostou do vídeo Não esquece de fortalecer com like Se inscrever no canal Ativar o sininho Vou ficando por aqui Um abração do Felipe Fiquem com Deus E fui! Fiquem com Deus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri